MÚSICA Vocês são os heróis desta competição final. Sejam todos bem-vindos. E nossos profundos agradecimentos por virem à Aldeia da Folha para a Seleção Chunin deste ano. Ah, tem mais uma coisa antes de iniciarmos. Olhem para isto. O Doshu foi eliminado? Pergunta! O que foi? Eu queria saber o que vai acontecer com o Sasuke se ele não aparecer. Se um candidato não estiver aqui na arena quando seu nome for chamado... Ele perderá a partida. Mais uma vez. Vamos, o que foi? Você não cansou ainda, não é? Muito bem, atenção. O terreno é diferente, mas as regras são as mesmas de antes. Ou seja, não há nenhuma regra. Estes são os oponentes para a primeira luta. Naruto Uzumaki Ineji Ryuga. Você tem alguma coisa para me dizer? Só o que eu disse da última vez. Tanto melhor para mim. Mal posso esperar para ver o olhar de desespero em seu rosto. Vamos ficar aqui falando o dia todo. Ai, não! Não! Tanto melhor para me dizer... Você não vai conseguir me derrotar. Cai na real, eu só estava testando você, só isso. Jutsu, clone da sombra! Ele distribuiu seu chakra uniformemente entre eles, de forma que o meu Byakugan tenha que descobrir qual é o verdadeiro. Vamos! Jutsu, clone da sombra! Invoque quantos clones quiser. Você não pode se esconder de mim. Você é o verdadeiro, não é? Naruto. A luta acabou. Eu disse pra você que era um grande erro me subestimar. Mas como? Peguei ele! É uma das defesas especiais do Neji. Neji pode ver quase 360 graus com o seu Byakugan. Arte do punho suave. Oito trigramas, 64 golpes. Quatro golpes! Oito golpes! Dezesseis golpes! Trinta e dois golpes! Sessenta e quatro golpes! Parece que acabou. Eu atingi todos os seus 64 pontos de chakra. Você ainda tem sorte de estar respirando. Não! Nem pensa! É o selo? O selo não é só um enfeite. Nós vivemos com o medo de que eles usem esse selo amaldiçoado e façam nossos cérebros virar geleia a qualquer hora que eles queiram. Medo. É com isso que convivemos. Você não sabe o que é ser marcado com um selo que o afasta de tudo. Um selo que jamais poderá ser removido. Eu sei bem como é isso. Bom. Grande coisa. E daí? Você acha que é o único que tem problemas? Eu bloqueei todos os seus 64 pontos de chakra. Você nunca sentiu a presença de chakra diferente? Eu posso usar o chakra da raposa de nove caudas! Muito bem, sua raposa fedorenta! Se estiver aí, me dê a sua força! Não adianta. Eu já disse. Por que lutar uma batalha impossível tentando desafiar o seu destino? Por que me chamaram de fracassado? Vou provar que estava errado! Não há dúvida. É o chakra da raposa de nove caudas. Mas quando esse garoto aprendeu a usar sua força? Eu soube que gosta do combate frente a frente! Essa luta acabou. Não, não posso me mexer. O vencedor é Naruto Uzumaki. Eu venci! Obrigado, obrigado! Naruto! O que foi? Você quer um autógrafo, é? Ah, quem se importa com o Sasuke? Eu venci! Eu venci! Eu venci!